Olá crianças, tudo bem? Me conta aí, como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês, hein? Eu estou muito bem, principalmente porque hoje eu estou com a nossa amiga Duda. E aí Duda, tudo bem com você? Sim. Ai que bom, Duda. E me conta uma coisa, como que foi a sua semana, hein? Foi legal? Sim. Divertiu? Sim. Brincou? Sim. Estudou? Sim. Ai, isso é muito importante. Leu a Bíblia? Sim. Sim? Ai, muito bem, Duda. É muito importante a gente ler a Bíblia e fazer oração, não é verdade? Porque a minha mãe sempre não fica sem brilho. É? Isso mesmo. A sua mãe lê a Bíblia com você? Sim. Ai, que bom, Duda. E me conta uma coisa, durante essa semana, aconteceu alguma coisa que te deixou muito feliz? Um dia de sábado teve escola, aí eu vi todos meus coleguinhas, todos meus coleguinhas, no computador. Ah, você teve aula online, Duda. E aí você pôde ver seus coleguinhas? Sim. E isso te deixou feliz? Sim. Ai, que bom, Duda. Você já estava com saudade deles? Que legal. Agora me conta uma coisa, porventura aconteceu alguma coisa que te deixou triste durante essa semana? Porque eu queria tomar sorvete de chocolate, só que um tempo desse de frio não vai dar para tomar. Ai, Duda, sorvete de chocolate é tudo de bom, não é? Sim. Eu também gosto de sorvete de chocolate. E vocês também gostam? Mas realmente está muito frio, Duda. Não dá para tomar. Mas no outro dia que tiver calor, a gente toma, não é verdade? Sim. E é isso mesmo, crianças. Tem dias que a gente fica feliz, mas tem dias que a gente fica triste, não é, Duda? Mas o importante é a gente saber que Deus está conosco em todas as situações, nos dias alegres e nos dias tristes também, não é, Duda? Então vamos fazer uma oração, Duda? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar concentrados pensando em Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco, mesmo nos dias tristes e nos dias alegres. Em todas as situações, a gente pode confiar que o Senhor está conosco, nos ajudando e nos dando força para vencer todos os dias. Muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós durante toda essa semana. E muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor de todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, Duda? E agora, Duda, você gosta de cantar? Cantar? Tem hora que eu canto lá em casa, mas na igreja eu não quero cantar muito, não. Não, Duda, mas eu sei que a Duda gosta de cantar sim, que eu já vi um vídeo de você cantando junto com a sua mamãe, não foi? A minha mãe mandou. Mandou. Então, Duda, agora nós vamos convidar os nossos coleguinhas que estão em casa para adorar o Senhor com a gente, né? Então, vamos falar para todo mundo, levanta do sofá, vamos mexer o esqueleto porque nós vamos louvar o Senhor agora. Vamos lá? Ok. Então, vamos. A alegria do Senhor é o que nos faz pular. Pulando pra direita, pulando pra esquerda, pulando para frente, pulando para trás. Pulando, 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 pulando sem parar. A alegria do Senhor é o que nos faz pular. Dançando pra direita, dançando pra esquerda, dançando para frente, dançando para trás. Dançando, 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 dançando sem parar. A alegria do Senhor é o que nos faz pular. Pulando pra direita, dançando pra direita, dançando pra esquerda, dançando para frente, dançando para trás. Girando, 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 girando sem parar. A alegria do Senhor é o que nos faz pular. Vamos lá? Jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima, jogue a mão pra baixo. Pulando, dançando, girando, pulando sem parar. De novo? Jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima, jogue a mão pra baixo. Pulando, dançando, girando, pulando sem parar. A alegria do Senhor é o que nos faz pular. A alegria do Senhor é o que nos faz pular. Gente, que louvor animado. Eu amei. Você gostou, Duda? Sim. Ai, eu também gostei demais. Mas agora tem uma coisa muito legal, Dona Duda. É a hora da... Palavra. Hora da palavra. Pega a Bíblia aí pra gente, Dudinha. Vamos cantar. Agora é a hora da palavra. Agora é a hora da palavra. Isso, Duda. Qual será o livro de hoje? Vou te falar. Livro de Mateus que fica no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 12. Bora repetir? Mateus, capítulo 7, versículo 12. Muito bem. A Bíblia já decorou. Ó, fala assim, ó. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Gente, olha que maravilha, Duda. Que Deus falou pra gente. O que a gente quer receber, a gente também deve fazer com o outro. Você gosta de receber carinho? Dê carinho para os outros. Você gosta de receber amor? Dê amor para os outros. Gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Tudo que a gente quer, a gente precisa também estar fazendo com o outro. Se eu desejar, vem para o outro também. Você guarda pra mim, Dudinha, aí pertinho de você. Ai, Duda, tem alguém mexendo comigo. Ui. Ai, tem alguém me cutucando. Ui. Ai, tem alguém me cutucando. E será, Dudinha? Será que é a Teca? Será que ela veio hoje? Você me ajuda a chamar? Sim. Sim, você também me ajuda a chamar? Sim? Então tá bom. Ó, vamos contar até três? Você vai contando? Vai lá. Conta com a turminha. Faz assim, ó. Um. Dois. Três. E... O Teca! Ah, que dia lindo! Ah, que dia lindo! Ah, que dia lindo! Que o Senhor nos deu! Aleluia! Oi, querida turminha! Como é que vocês estão? Que saudade! Como é bom ver vocês de novo. Opa! Tem uma princesa aqui. Como é que se chama? Maria do Arrê. Duda! Posso te chamar de Duda? Sim. Quantos anos você tem? Seis. Seis anos! Duda, você tá tão linda. Quem é, mamãe, esse cabelo bonito? Minha mãe. Ai, parabéns, mamãe. Você fez um cabelo muito lindo. Depois eu posso ir à casa da sua mãe para me ajudar a amar o cabelo? Sim. Ai, obrigada. Você é muito gentil. Ai, Teca, você é toda romântica. Teca, me conta. Como é que foi a sua semana? A Duda falou que a semana dela teve muitas emoções, né, Duda? Sim. Emoções alegres, emoções tristes. E a sua semana foi como? Foi triste ou foi super alegre? Ai, Duda, eu nem te conto. Calma, Teca. Ai, você fica em desespero. Nem começou a falar, Jata, chorando. A minha história é muito dramática. Ai, para, Teca. Você nem começou a falar, Jata, né? Essas coisas de desespero. Fala pra gente que a gente vai te ouvir. Ai, tá bom. Gente, vou contar pra vocês. Nesse sábado foi aniversário da minha amiga Nina. Ai, eu estava toda feliz. Você gosta de festa? Sim. Ai, eu também. Eu gosto muito de festa. Eu já estava arrumando meu vestido, minha roupa. Ai, já até pensei num presente pra dar pra ela. Estava super empolgada. Quando eu fui falar pra minha mãe, Duda. Eu virei pra minha mãe. Pai, estou muito feliz. Sábado é aniversário da minha amiga Nina. Mãe, eu posso ir lá na casa dela? Sabe o que minha mãe falou, Duda? Não, eu não sei. A minha mãe falou que não. Que isso? Tá, Duda, que isso é que isso é ele. Mas ela falou que não. Mãe, família, cruza, gritarem. E até que nós estamos na igreja. Mas ela falou que não podia. Mas, Oteca, sua mãe, com certeza, ela te explicou. Sim. Ela falou que com essa pandemia, eu não posso ficar saindo. É meio perigoso agora. E a minha avó mora aqui perto também. Então é melhor eu não ir. Tá vendo? A sua mãe tinha uma explicação. Por que você não foi? É verdade. Eu não preciso ficar nesse desespero. Não, você pode ligar, né, Duda? Pode ligar pra sua amiga, mandar uma mensagem e resolver. Eu não tinha pensado nisso antes. Ai, como é bom conversar com gente que entende, né, Duda? Sim. Você é muito esperta. Obrigada, viu? Gostei da dica de vocês. Eu vou lá. Então, mandar uma mensagem pra minha amiga. Tchau, turminha. Beijo. Tchau, turminhinha. Beijo. Deixa eu ir lá. Pode ir lá pra sua amiga, liga pra ela. Manda uma mensagem e para o desespero. Gente, falando nesse desespero, nessas emoções, tem muitas emoções aqui envolvidas, você viu? Nossa, eu não aguentei. Na Bíblia também tem uma história que tem muita emoção. Ela está lá no livro de Lucas. Essa história... Olha aqui o que a Ticinara trouxe tudo. Você me ajuda a contar? Sim. Sim. Essa história, gente, é uma história que aconteceu de verdade. Jesus estava com seus dois amiguinhos. Você pega Jesus aí pra mim, Dudinha? Olha lá. Jesus. Olha lá. O Jesus vai pregar aqui. Pode pôr aqui na frente, Dudinha. Isso. Ele estava com seus dois amiguinhos, Tiago e João. Pode pegar eles aí também, Dudinha. Isso. Deixa eu segurar aqui um pouquinho só pra você pregar. Pra ficar mais fácil pra você pegar. Isso. E o outro? Vai. Conseguiu? Sim. Isso. Olha lá, gente. Jesus estava com seus dois amiguinhos, Tiago e João. Aí, eu vou pôr aqui no meu colo só pra ficar mais alto. Tá, Dudinha? E você vai pegando da caixa pra te assinar. Estava com seus dois amiguinhos. E aí, o Jesus, ele estava querendo ir na cidade de Jerusalém. Só que pra ir pra ir pra cidade de Jerusalém, ele tinha que passar numa outra cidade. Era um povoado de Samaria. Gente, então, ele foi, pegou os discípulos, foi preparar o lugar pra Jesus. Pega uma casinha pra gente. E Dudinha, pode pôr a casinha aqui, ó, pra te assinar, por favor. Isso. Os discípulos, então, eles foram aqui nesse lugar pra preparar, pra falar com eles, arrumar um lugar pra Jesus ficar lá. Quando ele chegou, Dudinha, nessa cidade, sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, olha, a gente quer um lugar pra ir pra Jesus ficar, porque ele quer lá em Jerusalém. As pessoas dessa cidade, sabe o que eles falaram, Dudinha? Não. Ele não vai ficar aqui, não. Não vai ficar aqui, não. O que é isso? E sabe por que eles falaram isso? Porque eles não gostavam das pessoas de Jerusalém. Então, eles não deixaram Jesus ficar lá, só porque Jesus ia pra cidade de Jerusalém. Ah, mas Tiago e João, eles chegaram perto de Jesus. Você acha que eles chegaram felizes ou tristes, Duda, perto de Jesus? O que você acha? Bravos. Eles ficaram muito bravos. E eles falaram, Jesus, olha que absurdo, Jesus. Pode uma coisa dessa. As pessoas não querem deixar você ficar lá, na cidade perto de Samaria, só porque você vai pra Jerusalém. Jesus, você podia destruir aquele povo lá, viu Jesus? Podia. Jesus falou assim, não é assim que a gente resolve as coisas. A gente tem, se eles não querem, a gente vai pra um outro lugar. Gente, como que Jesus tem sabedoria, né, Duda? Jesus tem calma, faça com o outro o que você quer que faça com você. Ah lá, Jesus não queria que fizesse aquilo com aquelas pessoas. Então, Jesus falou, a gente vai pra um outro lugar. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar chateado. Eu não estou chateado. Tem outras cidades aqui perto, a gente vai pra lá. Então, Jesus chamou os seus discípulos e foi pra uma outra cidade. Olha, gente, como é bom. A gente precisa aprender a resolver nossos problemas com calma, com paciência. E não ficar chateado se uma coisa não acontecer do jeito que a gente quer, né, Duda? Porque às vezes, igual a Duda queria o sorvete, mas ela não podia tomar, porque esse tempo tá frio, né? Então, a Duda entendeu. E os discípulos depois também entenderam o que Jesus estava ensinando pra eles. Então, se você tiver um dia que tiver um pouco chateado, um pouco nervoso, ora, pede Jesus pra trazer paz ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai trazer essa paz ao seu coração. Ah, você gostou dessa história, Duda? Sim. Eu também gostei. Vamos mandar um beijo e tchau pra essa turminha? Sim. Beijo e tchauzinho, turma. Até domingo que vem. Tchau. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Eu gostei. Você gostou, Duda? Sim. É muito importante a gente tratar as pessoas da forma como queremos ser tratados, não é verdade? Sim. Então, crianças, agora nós vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Vamos orar, Duda? Vamos orar também, hein, Tepa? Fica quietinho. Fecha o olhinho. Fecha os olhinhos. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra. E muito obrigada porque hoje nós aprendemos que devemos tratar os nossos coleguinhas da mesma forma que queremos ser tratados. E também aprendemos que precisamos ter calma, paciência para resolver todos os nossos problemas. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Amém, Duda? Amém, crianças? Então, vamos dar tchau para os nossos amiguinhos e até semana que vem. Tchau! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Com ele não há mais condenação Só tu pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem É o amor que só tem É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Yeah! É ae 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 Obrigado.